dias, ou pelo menos os últimos dias, as últimas horas, agitadas pelo lado do Atlético, a Itatiaia em primeira mão e com exclusividade cravou que Cuca volta ao Atlético e hoje o Atlético só ratificou o que trouxe a Itatiaia, é isso, Claudio Rezende, bom dia! É isso, bom dia a você, Emerson Romano, Massa do Galo, se ligando aqui no Rádio Esportes e a gente tá vendo o torcedor do Galo feliz da vida, encontrei com vários torcedores de ontem pra hoje a alegria voltou, né, no rosto do torcedor atleticano com a saída do Turco Mohamed, que vinha sendo muito criticado não vinha fazendo um bom trabalho e agora a chegada, o retorno de Cuca ao Atlético a gente trouxe ontem, no início do programa Bastidores, em primeira mão a notícia do Cuca fechado com o Atlético e o Atlético oficializou o treinador agora pela manhã, às 10 horas e 26 minutos o Atlético usou suas redes sociais para oficializar o Cuca primeiro, a postagem do Galo foi a seguinte, o Galo fez um chamado, só isso, enigmática e depois, e o chamado foi atendido preferido da massa e treinador mais vencedor da história atleticana Cuca aceitou a proposta do Galo e está de volta para comandar o time até o final de 2022 bem-vindo de volta campeão o Atlético postando o retorno do Cuca e a Itatiaia acompanhando passo a passo, né, como que vai ser agora a vinda do Cuca para Belo Horizonte e o Cuca não estará amanhã no Mineirão trouxemos há pouco, ainda aqui no Rádio Vivo Cuca chega na segunda-feira ele vai acompanhar ainda de longe, lá de Curitiba o jogo de amanhã, Galo e Corinthians um grande duelo pelo Campeonato Brasileiro o jogo das 6 da noite no Mineirão e na segunda-feira o Cuca vai chegar a Belo Horizonte e aí na segunda-feira, muito possivelmente o Atlético definindo detalhes finais ele será apresentado aquela apresentação sempre oficial, né com o treinador dando a entrevista e falando dos seus planos Cuca volta ao Atlético Romano com a mesma comissão que já esteve com ele nas outras passagens o irmão Cuquinha e o Eudes Pedro que é também um outro auxiliar do Cuca ele já faz mais uma parte ali junto com os analistas de desempenho mais parte tática então, boa sorte mais uma vez ao Cucaão da massa, né o Cuca de volta ao Atlético e a gente vê realmente a aprovação muito grande nas últimas horas não é pra menos, né Romano a esperança de que o Cuca faça pelo menos um pouco do que fez no ano passado com dirigindo o Galo e inclusive no nosso chat aqui na nossa transmissão no YouTube a manifestação do torcedor atleticano é de felicidade de expectativa com esse retorno do Cuca várias mensagens chegando e o torcedor acreditando o Edilson no bairro Providência por exemplo, atleticano também feliz da vida som, tá, como diz o povo no talo ouvindo o Rádio Esportes obrigado pela sintonia vou saber do Everton Guimarães né, que tá conosco também aqui no Rádio Esportes como ele analisa esse anúncio do Cuca pelo Atlético em Everton então Romano e o anúncio saindo agora pela manhã, não é? o Atlético foi no alvo, Romano foi no alvo a melhor opção possível para o Atlético era o Cuca outras opções estavam disponíveis? sim, não são tantas e nem tão qualificadas assim mas existiam poderia apresentar um projeto e tirar algum treinador de outro clube? também era uma opção mas a melhor opção é o Cuca parado há seis, sete meses gosta de trabalhos mais curtos o contrato que foi oferecido parece ter sido um atrativo exatamente por ser curto e a opção tá aí foi a melhor decisão o Cuca tá de volta chega aí e recebe um elenco ainda melhor que o elenco que ele deixou no ano passado então foi um movimento de tabuleiro muito bem feito do Atlético o Cuca era a melhor opção é a melhor opção e seguramente se o Atlético buscava alguém pra organizar aquilo que não estava minimamente organizado fez muito bem o Atlético em trazer o Cuca e ele volta ao Atlético anúncio hoje não dirige o time amanhã mas pela semana já chega e começa a preparar o Atlético pra sequência da temporada Romano, um abraço um abraço, Everton quero saber também a sua opinião Edu Panze você que aliás trabalhou no jogo derradeiro que foi a gota d'água ali no oceano do Turco Mohamed bom dia fala Romano um abraço pra você e a queda veio com um empate não veio com uma derrota como muita gente imaginava se perder o próximo jogo não bastou o empate e uma atuação mais uma vez muito ruim pra que a direção do Atlético tomasse a decisão de demitir o Turco o Everton falou aí que o Cuca é a melhor opção pra mim não só a melhor como a única no momento você sabe que me surpreendeu né não, eu também eu era muito reticente porque eu não via no mercado um nome pra chegar e mudar o Atlético mudar o cenário do Atlético porque sinceramente o problema e as críticas ao Turco eram por por desempenho ruim mas ao mesmo tempo o torcedor do Atlético com esse elenco cobra resultado ele não basta ao torcedor do Atlético ter um bom desempenho ou um desempenho razoável e lá no final do ano o Atlético não está brigando pela Libertadores e não está próximo de uma conquista do Brasileiro e na minha cabeça sinceramente Odair Helman talvez organizasse um pouquinho mais mas sinceramente eu não vejo tanta diferença o Odair Helman chegaria e não faria desse Atlético um Atlético campeão Renato Gaúcho talvez chegasse com uma característica muito parecida com a do Turco o cara bom na chão bom de grupo mas que a gente sabe dos problemas do dia a dia com treinamento também acho que não faria do Atlético um Atlético campeão lá no final do ano e outros nomes a gente sabia que a dificuldade o próprio Sampaoli a resistência que tem dentro do clube muita gente falando de Galhardo uma viagem maluca de um monte de gente pelo menos nesse momento em relação ao Galhardo e o Kuka era o único nome porque está no mercado e é a questão de convencer e acabou sendo convencido acho que é o mundo ideal principalmente para o Kuka por os dois eu acho que nem no melhor sonho do Kuka ele deve ter pensado num cenário como esse porque por mais que o Kuka fale dos problemas pessoais o Kuka é um cara muito inteligente conhece muito bem o futebol brasileiro viu muito de perto o que aconteceu com o Flamengo do Jorge Jesus e tinha certeza inclusive já confidenciou algumas pessoas que sabia que ia acontecer no Atlético o Atlético ganhou tudo em 2021 e o ano de 2022 seria de uma cobrança extrema como foi e como está sendo então o Kuka saiu essa cobrança pesada durante o primeiro semestre inteiro aconteceu e o Kuka não estava aqui ele chega agora com cobrança é claro que o torcedor do Atlético segue querendo títulos segue querendo desempenho de 2021 mas ele chega num primeiro momento com a cobrança de fazer esse Atlético voltar a jogar um bom futebol antes mesmo de fazer esse Atlético conquistar porque para conquistar precisa voltar a jogar bem então diminuiu muito o peso para esse momento que o Kuka chega no Atlético e já chega sabendo que lá no final do ano não vai precisar criar nenhum ambiente para ou querer sair ou para uma sequência porque o contrato vai até metade de novembro praticamente quatro meses de contrato pouco menos porque a gente sabe que o futebol brasileiro acaba antes a temporada por conta da Copa do Mundo para mim não só a melhor escolha como a única para que o Atlético além de melhorar o desempenho volte a brigar pelos títulos mas é muito importante que o torcedor tenha em mente o Atlético assinou o contrato com um baita de um treinador com um cara que conhece o elenco com um multicampeão Kuka mas não assinou o contrato com o bicampeonato brasileiro nem com o bicampeonato da Copa Libertadores ele chega para tentar para melhorar esse Atlético ele não chega já com as taças Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri